Oi, tudo bom pessoas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem vos fala é eu, Molusquete. Mano, eu tava com uma saudade da saga Danganronpa. E olha onde nós estamos hoje. Isto mesmo, jogaremos Danganronpa Ultimate Summer Camp. Mano, eu tava com muita saudade. Esse é um dos jogos que, definitivamente, é um dos jogos que marcou muito o meu canal. Porque foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar e foi a indicação de vocês. E hoje nós jogaremos esse jogo fantástico. Então, obrigado. Obrigado a você que tá me assistindo por ter me indicado esse jogo. Por ter enchido o meu saco pra jogar Danganronpa. Porque é uma das sagas que eu mais gostei de jogar. E hoje nós iniciaremos Danganronpa Ultimate Summer Camp. Foi o último jogo que lançou. Não é que nem os Danganronpas que a gente começa, mas é um grande crossover de todo mundo junto. Então, sem mais delongas, deixa o seu gostei aí. Me siga no Instagram também, arroba o Molusquete, tá? Porque muita gente me indicou por lá também esse jogo. E hoje trago esse joguinho pra vocês. Mais uma vez, obrigado por todo o carinho, todas as mensagens e... Ai, a maldade Danganronpa! Vamo, 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 vamo. Hey! Você pode me ouvir? Ah, não, já começamos feio já. Você tá bem? Parece que você desmaiou. Pra ser honesto... Não, tudo parece a mesma coisa pra mim também. Desde que nós subitamente fomos colocados nessa situação estranha. Ei, você tá ouvindo? Vamo, levanta essa tua bunda. A gente tá empolgado sobre isso também. Não está? Né? Tá, a gente deve se encher com... Se livrar de toda essa tristeza, né? Ou mais ou menos assim. E se encher com a esperança desse evento... Gigantesco, esse glorioso evento. Já começamos vendo o pior personagem. Komaru! Então essa é a lendária Hope's Peak Academy. É impressionante como se parece nas imagens. E a imagem não consegue capturar o quão grande ela realmente é. Pessoalmente. Eu realmente não pertenço aqui. Mas ainda... Eu não posso ficar parada na frente desse portão pra sempre. Certo, vamos fazer isso. Komaru? Por favor, não me prenda. Eu juro que eu deveria estar aqui. O Makoto! Você não precisa se justificar pra mim. Eu sei que você foi convidada pro... O campo de verão de treinamento dos talentos. É apenas você, Makoto. Não me assuste assim. Faz um longo tempo. Ou o que eu diria, um novo ano. Desde que você estava me procurando. Eu percebi que era tempo de você ter chegado. E todo mundo já está lá dentro. Espere. Eu sou a última a aparecer? A gente precisa ir indo. A última coisa que eu quero é ficar aqui. É deixar todos os Ultimates esperando. Como uma garota tediosa e sem nenhum talento. Vai passar uma péssima primeira impressão. Não precisa se esforçar tanto assim. Você não está nem mesmo atrasada. O que eu quero dizer é que se você está aqui. Eu duvido que alguém realmente se importe. We are pretty black. Não entendi muito bem. Wow! Isso apenas me acerta que você realmente é um verdadeiro estudante. Hope's Peak, Makoto. O que? Eu sinto que eu estava fingindo, mas... Não, não. Pela maneira que você disse isso. Todos nós. Eles todos e tal. É... Eu acho que você está sendo doce de viver durante todo esse tempo, nesses três anos. Com isso disso, a gente realmente deve entrar. Muito tempo falando aqui fora vai fazer a gente se atrasar. Vamos, Komaru. Eu... Eu imagino que a Toko está morrendo de vontade de ver você novamente. Ah! Eu tenho certeza que ela está. Porque a gente estava seguindo em frente de agora em diante. De qualquer forma, me mostre o caminho para... Na volta da sua escola, Makoto. Aoi! Vivo, lio! Oh, droga, cara. Posso ajudar você? Asayaka! Por favor, não se importa. Todo mundo está finalmente conhecendo você desde que a gente descobriu que você estava vindo. Oh, certo. Eu sou Komaru Naegi, a irmã do Makoto. Eu espero que eu seja a pessoa certa. Ah, respire fundo, Komaru. Isso está deixando você nervosa, mas está tudo bem. Me desculpe sobre isso, Sayaka. Ela é uma fã sua eterna. Makoto, eu juro. Eu posso falar para eu mesma. É... Eu sou... Eu sou uma fã de você desde o primeiro dia. Eu estou tão feliz de finalmente ter a chance de conhecer você. Ah, obrigado. É uma honra conhecer você também. É assim que funciona? Celebridades de amigos, sim. Me desculpe, Toko. Mas como você espera que eu fique... Tranquila, literal, na frente de uma... Literal lenda. Caraca, o Byakuya Togami, o impostor, né? Tá, a hora da brincadeira acabou, crianças. É hora da gente ir para os negócios. Oh, ei, Byakuya. Faz um longo tempo. Você cortou o seu cabelo? Você é cega? Meu cavaleiro branco está ali. Meu cavaleiro branco... Oh, não me trate assim. Caraca, até os moleques. Masaru Daimon... Aham... Ele disse, hora de jogar. Mas ainda continuei na volta. Até a Nagisa. Eles chamam a si mesmo de Ultimates. Mas eles são mais... Eles se comportam piores do que nós, crianças. Oh, o que esses caras estão fazendo aqui? Você conhece as crianças, Komaru? É, um pouco. Eu corri dele quando eu estava na cidade de Toa, numa viagem de campo, um tempo atrás. Oi, a Shirokuma. Oi, ah, é a Komaru. Eu fico tão feliz de ter alguém que eu conheço aqui. Você também, Shirokuma? Ah, que saudade de Shirokuma. Não são apenas ursos. Tem um coelho também. A Monomi, véi. Prazer em conhecer você. Eu sou o Monomi. Eu espero que nós podemos ser ótimos amigos. Esque... Espera. Alguém, por favor, me explica isso pra mim. Eu pensei que o Hope's Peak era uma escola de ensino médio. É um pouquinho mais complicado do que isso. Deixe isso com os monocubes. Rise and shine and shine. Mais ursos. Jesus Cristo, isso me pegou. Vocês podem chamar isso de plebis, mascotes mal desenhados de Hope's Peak? O desejo de Hope's Peak pra nós ainda não está em questão. Todos eles são convidados pro campo de treinamento. E nós somos robôs e estamos aqui pra auxiliar vocês. Nós todos vivemos juntos no próximo mês e meio. Então vamos seguindo em frente, ok? Ah, desgraça. É tão... Tanto tempo assim? Até o Jataro. Por que você parece tão surpreso, ursinho? Eu tentei duramente esquecer sobre a quantidade de dor que eu tava... Levando por esquecer do real. Você tem alguma ideia de quão duro foi fazer esse serviço? Olá, senhorita Hagakuri. Eu não percebi que você iria vir também. Ei, você aí. Prazer em ver você. Não é a única que foi arrastada aqui por causa que nós temos uma família aqui, Coco. Vocês são amigos? Você é amiga da mãe do Yasuhiro também? A irmã do Makoto realmente tem conexões, eu percebo. Cara, eu tenho o Hajime. É você que tá falando, Hajime. Nós vamos convidados pra... Ah, nós foram... Vocês foram convidados, né? Ou você foi convidado por causa das suas conexões. Eu lembro agora. O campo é um programa de treste que tá sendo desenvolvido pela academia. Pros dois grupos de graduados. Tá. E muito bem... É um curso bem privado, né? Da Hope Speak Elementary, que é o ensino fundamental de Hope Speak. E aplicado pros membros da família. Exatamente. O objetivo é não simplesmente cultivar os talentos dos ultimates. Mas experimentar e ver quais efeitos ocorrem da socialização das habilidades dos estudantes. Oh, não. Ela disse a parte quieta. O tweet! Eu não posso dizer que eu tô curtindo falar assim. Até a Kaede. Falando assim, a ideia parece maravilhosa. Eu continuo amando Hope Speak, mas honestamente... Eu... Fico um pouco sufocada de ouvir talento isso, talento aqui... Por todos esses... O Kaede! Eu concordo. Uma pequena experimentação se significa pra um lugar pras futuras gerações. Até a Monaca. Eu tô um pouco empolgada. Pelo próximo mês e meio, nós precisamos viver num mundo virtual. Sim, honestamente, é essa parte que faz mais sentido pra mim. Certo, Coco. A única coisa do convite dito é que seria num mundo virtual. Então, eles pegam um monte de informações pra fazerem um avatar pra mim. Eu sei o que isso significa. O Gonta! Gonta pergunta pra Mil também, mas tudo que Gonta entende é um mundo dentro de uma máquina. Ah, Mil! Que saudade da safada da Mil! Isso é tudo que você precisa saber. Assim que a gente for dormir, isso será um flash. O quê? Nós viajamos enquanto estávamos dormindo? Não, se você continuar falando assim ou... Falando bosta assim. Todos vocês entendem quando vocês entraram, certo? A Sônia! Assim dito... Tá, como vários lobos, não tem nada que eu posso enrolar. Atenco. Centenas de lobos? É um campo de sobrevivência tão duro assim? É. Por favor, nos sigam. Nós levaremos vocês para a sala do pod. Então, vocês terão os seus pods. Nós apertaremos os botões e... BAM! Paraíso tropical. O Monokuma é junto! Eu sabia que eu poderia contar com as minhas crianças pra explicar as coisas. Simples, no ponto e fofas pra iniciar. É divertido a maneira de falar desastre total. Parece que a gente precisa aí uma milha extra também. É... Eu não posso deixar que as minhas crianças doces carregam tudo. Nós forçaremos eles e... E traremos novos pesos. O FUI O RICO, MANO! Droga! Parece que o Hope's Peak faz três anos e ainda continua um lugar que eu nunca vi antes. Alguns de nós também... Nós fomos ajudados a colocar todas essas máquinas e coisa e tal. É tu! Achei riu! Hum... Foi nos dito pra gente entrar na... É... Pra gente manter a câmera do pod secreta, né? Desculpa pra mentir pra todos vocês. Eu entendo, eu entendo. Uma missão secreta. Isso explica a sua frequência de desaparecimentos depois da aula. Ah... Então esses devem ser os pods... Caraca, até das Rimi que eu tava com saudade. Tem tantos. Um pra cada um de nós? É... Sim. Acerta... Acerte em frente. Agora vão pros seus pods e coloca a porra das suas cabeças lá. Ah, tá o Rantaro, MANO! Pelo headset, você quer dizer esse grande capacete que parece com duas cordas vindo dele? Oh! Bingo! Uma corda é a nossa consciência e outra tá conectada às suas memórias no mundo virtual. E isso significa que os dois são considerados separados, coisas separadas? Eu não tenho certeza como eu me sinto sobre isso. Ah, né? Eu sei que isso parece assustador, mas a gente precisa testar isso... Mas nós testamos isso centenas de vezes entre nós. Não tem nenhum risco pra sua consciência e memória se dividir ou se perder no caminho. Eu posso prometer pra você que é seguro. Bom, se Shihiro tem certeza, nós ficaremos bem. Vamos, caras. Vocês podem conversar lá do outro lado. Vamos, encontrem o pod com o seu nome e entrem. A gente tem pods também, né? Deixa eu ver. Ó, achei o meu. Amiga! Esse é o meu pod. Todos eles, velho! Tá todo mundo preparado? Então vamos começar. Hora da cama, Ursaine! Caraca, tudo começa nos pods, mano. Pô, deixa que ninguém morra, tá ligado? Lembra que quem assistiu a saga da minha irmã sabe que teve uma vez que a galera entrou num pod aí... E deu ruim, hein? Danganronpa S, Ultimate Summer Camp. Ok. Meu Deus, haji... Me... Vamos, levante sua bunda. Nós estamos empolgados pra isso também, você não está? Nós devemos... É... Se livrar dessa habilidade... Tá, e se encher de esperança pra esse evento fantástico. O que? Espere, onde nós... Isso é o oceano? Rise and shine, Ursaine. Espere, nós estamos... Nós não estávamos depósito. A gente pegou essas coisas de pods e então... Uau... Gonta dormiu, então... Ush... Subitamente estávamos em outro lugar. Muito legal, não é? Muito doce, ela não é? Bem-vindo à ilha Jeberwook. Ilha Jeberwook? Não confio numa ilha, mas o nome foi um arquipélago pequeno no oceano Pacífico. É isso, o mundo virtual é modelado depois do mundo real... Das... Das... É... Uuuh... Esse mundo virtual é modelado depois do mundo real das ilhas Jeberwook. Atsumugi. Então, o que você está dizendo é que tudo na volta da gente é virtual, tudo isso é artificial. Nem fudendo. Oi, oi. Oi, se cheira mal, o sol, meu próprio corpo, ele parece tão real. Ah, não é? Isso vai mostrar pra vocês quão duro todo mundo trabalhou. Mesmo seus corpos e avatares estão imitando os originais. Ai, oi, oi, oi. Então, se ninguém isso é real, isso significa que eu posso... É... Furar um grande porco... Dobrar um porco como origami? Sem nenhuma consequência? Oia, oia? Ô, 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 telefone, oi, Buki. Um desses bebês não é como os outros. Ah, não, ah, não! Ryoko, você tem essa coisa louca crescendo. Agora você está assim novamente. O que aconteceu? A Ryoko cresceu e levou o lugar pra fazer os avatares. O mundo é tão cruel. E o Kokichi, eu definitivamente não estava com saudade. É... Você cresceu apenas pra ter ripado as suas... Riped... Não sei o que é riped das suas pequenas mãozinhas. Mas o seu sacrifício não será em vão. Você mostrou pra nós que os nossos corpos são apenas marionetes. Peco, meu amor, cara! Uma das minhas personagens favoritas. Tá, isso levanta uma importante questão. Certamente. Eu espero que nós dois estamos... Que nós estejamos imaginando a mesma coisa, Peco. Hum... Como atletas, a gente deve enfrentar o problema de cabeça erguida. Então nos diga, qual é o ponto do treino desses corpos artificiais? Posta. Parece certamente um desperdício de tempo que cada um de nós se dividir em ferramentas pra nossa troca. Ou mesmo pior, se os nossos músculos estão atrofiados de dormir, não pode por muito tempo. Hum... Nós podemos comer, cara, o ter, o ter, o safado, o ter, o ter já pensando em comida. Podemos aproveitar a comida? É... Eu serei capaz de desenvolver novas receitas? Ah, segura aí. Oi, Akane! Nós não podemos comer? Eu morrerei se eu não comer durante um mês. Akirumi. Agora, agora... Acalme-se, amigos. Eu não consigo imaginar o time técnico não ter considerado essas coisas. Exatamente. Esse experimento é super profundamente importante pro futuro da academia. Isso, tá. E foi tudo calculado. O propósito desse campo de verão é pra ajudar vocês a desenvolverem e crescerem seus talentos, afinal... Todos vocês... São muito cruz, podendo dizer assim, de seus talentos e expandirão seus horizontes. Sem exceções. Zouzou! Kazuhichi, madonna! Qualquer simulação aplicada ao nosso avatar vai alimentar de volta os nossos corpos nos pods. Você quer dizer que a comida é apenas como no mundo real e os nutrientes vão diretamente para os nossos corpos. Então, de qualquer forma, funcionando, comendo, isso não será um desperdício de tempo. Eu entendi como se fossem essas... É... Eu entendi como essas três dessas outras palavras. Mas parece impressionante. Talvez você não seja tão ruim. Com certeza. É impressionante como uma super gênior como eu esteja envolvida. Ah... É, o pod é muito foda também, sem exceções, né? Tá, sem splurting ou dripping ou jogando você, será um segredo entre você e o seu pod. Ah... Por que você tá tão na intenção de destruir sua própria reputação o quanto antes? Kiyotaka! Eu não tenho ideia que o mundo... A tecnologia do mundo virtual tem avançado tanto assim. Oh, que ignorância. Eu estou com vergonha de mim mesmo. É tu... Não é apenas quem fez isso. Nós passamos a ajudar a Ultimate Neurologista, Terapista e incontáveis superiores e assistentes da escola. Sem eles, nada disso seria possível. Hora, hora! Mairo! Não baixa seu próprio trabalho aqui, Shihiro. Todo esse mundo existe dentro de um computador, certo? Eu espero que você não tenha trabalhado demais pra isso. Porque isso parece que vocês tiveram uma grande dor de cabeça pra começar e fazer toda essa coisa de talento. Nada disso importa mais. Todos vocês precisam levantar as suas bundas e trabalhar. Porque... Ah... There is no getting out. Ah, não tem como sair fora daqui a não ser que vocês encontram fragmentos da esperança. Uou, 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 uou. Segura aí, cara. Eu não gostei de como isso soou. A Maki, cara. Que saudade da Maki. O que você quer dizer com não sair daqui? O hoste. O Korekyo. Você tá dando a sugestão que a gente pode estar aprisionados nesse mundo virtual? É melhor que não. Eu tenho uma tour planejada pra... Pra esse outono. E eu não posso perdê-la. Tá tudo bem. Desde que todo mundo fique junto, trabalhe duro pra aumentar seus talentos. Nós acharemos os fragmentos da esperança em tempo. Apenas... Ah... Sigam trabalhando. Tá. E se um de vocês, seus idiotas, ficarem com tédio, cansado... Significa que vocês vão ficar... Será o último... Vai ficar aqui pra trás. É melhor você prestar atenção, Miu Leon. O futuro de todos está em suas mãos. Hein? Por que... Ahn... Por que diabos você apontou pra mim? Eu tô levando isso muito a sério. Depois de todo o sangue, doçura e fluídos colocados pra fazer isso, vocês todos deveriam se tornar meus escravos. Ah, Celestia... Talvez nós... É... A gente... Nós... Talvez podemos continuar essa discussão em outro lugar. A luz do sol tá... Sendo terrível pra minha pele. Oh... Desculpe, eu devo ter considerado um pouco mais. É meu trabalho ajudar vocês todos. E eu nem estava pensando em trazer um parasol ou um protetor solar pra essa praia. Ah, droga. Esse é o nosso trabalho, né? E... E se nós estivermos sendo pagos, seríamos mais motivados. Agora, não seja assim. Essa é a nossa chance de provar que a gente pode ser útil. Tá, eu tive uma dureza imaginando robôs, ursos, fazendo alguma coisa. Mas colocando uma dor nas nossas bundas. Nós temos uma regra especial aqui na ilha. Olhe pra isso, bebê. É chamado... É... Varinhas dos Monocubes. E o que que é isso? Parece algum tipo de imitação num brinquedo de mercadinho pra garotinhas. Tá, pode ser alguma varinha e um item especial que apenas funciona nesse mundo? Certamente! É isso mesmo. É especial, assim como você disse. Abercadabir. Oh, olhe... Olhe pra isso. Uma... Tá, é tipo um barzinho. Monocube. Hã? Você fez isso com magia? Meu... Nossa, que negócio legal. Tá. Pode não ser do seu estilo, Sônia. Mas é muito fofo. Um negócio ilusivo, forjado, do nada nos olhos. Tá. Que encantei... Encantei... Deve ser tipo... Que coisa fantástica, incrível, né? Ou assim... Isso cheira como opcional. A gente apenas fez por diversão. Amável. Tem protetor solar... Parasols, sai, né? Tem aqueles... Protetor... Ah, eu esqueci o nome. Tipo, guarda-sol. Guarda-sol. Que eu vou pegar um pra mim. Ah, eu tenho... Chamo esse... Chamo esse de freebie... Ou no free and roll, não. Tá, o próximo tempo que vocês precisarem... Isso vai custar. Usar isso vai custar. Esse mundo tem essa própria currency... Chamada Jeber Coins. Essa própria economia, né? Que tem os dinheirinhos de Jeber Coins. Troque as moedas pro serviço. Cês me ouviram? Oi. Por que diabos na terra vocês confiam no poder dos personagens menos confiáveis aqui? Você realmente acredita que os monocubes simplesmente vão brincar com design? Tá tudo bem. As varinhas não são magia de verdade. Tem um limite do que elas podem fazer. Os únicos poderes que são é pra criar novos objetos e localidades e punir bagunceiros. Nós apenas usaremos as nossas varinhas pra auxiliar vocês, os estudantes. Ok. Então, agora a gente... Nós podemos agora descansar em paz, né? Não, isso não significa nem um pouco bom pra mim. Nem um pouco melhor. Se vocês tiverem mais alguma preocupação, nós podemos falar sobre elas em detalhes mais tarde. Por agora, nós vamos dar uma olhada na volta. A ilha de Aberlouki é maravilhosa. cheia de instalações e localidades pra vocês curtirem. Como essa? Você tá bem, monotaro? Você parece um pouco distante. Minha cabeça tá doendo um pouquinho, mas eu esqueci sobre isso e agora tá tudo bem. Ah, sim. Certo. Nós temos um trabalho a fazer. Vamos mostrar pras crianças à volta. Ok. A ilha de Aberlouki é, na real, um conjunto pequeno de seis ilhas. Cada ilha tem as suas instalações pra recriação, treinamento e aumentar os seus talentos. Vocês podem trabalhar aqui debaixo do sol. Ou mergulharem aqui em fontes termais naturais. Ou visitar as armadilhas de turistas mais quentes e colocar imagens na internet pra seus fãs. Vocês também podem ter um festival pra treinar os seus talentos enquanto se divertem. Olha, Engie! Isso, parece demais. E Atua oferece a sua aprovação. Nossa, começou de novo a porra do Atua. Ai, eu rio em fume. A voz do seu Deus pode penetrar as paredes desse mundo virtual, senhorita Yonaga? Ah, quanto mais eu escuto, melhor aparece. Eu estou ficando extremamente hypada. Eu também. E com esse amável oceano na ponta dos meus dedos, nós podemos ir nadar também. Oh, não. Gonta não trouxe roupa de praia. Ryoma! Mundo virtual ou não, nadar nessas roupas é uma definição de lame. Não é shame, né, de vergonha. Mas é alguma coisa parecida. Não se preocupe, nós temos roupas de nadar pra todos vocês. Pra todos nós. Wow, que útil. É isso que as varinhas são feitas. Pra deixar vocês fazerem as coisas que normalmente vocês fariam sem esses budgets. Ah, isso é fantástico. Eu quero... Eu quero... Eu quero sacudir a varinha também. Nós adoraríamos deixar você, mas uma dessas mágicas que vocês nunca vão voltar pra sua vida de trás. Os monocubos estarão monitorando o uso dessas varinhas durante a duração. Então não tenho nenhuma ideia divertida. E aí, o que tá acontecendo? Isso não parece certo. Isso não é bom. A luz... A varinha... Mas como? Mas como? Fiquem pra trás todos. Que isso? Que porra é essa? Que diabos? Monstros? Eles poderiam ser demônios? É, nós estamos sob ataque. Ah, ok. Ah, ok. Qual... Qual de vocês ferrou tudo? Eu não ferrei nada. Ao menos ainda. Ao menos ainda? Ah, apenas olhe pra vocês, meus doces monocubos. Andando todas as crianças. Papai Kuma? Você invocou esses monstros? Certamente eu fiz. Eu pensei que seria a oportunidade pra virar uma nova folha, cê sabe? Invocando monstros? Não tem nada novo nessa folha. Apenas como o resto de vocês, estou aqui pra aumentar os meus falhantes e descobrir um novo potencial. Então eu vou queimar esse campo todinho. E eu vou levar isso muito, muito a sério. E vocês segurarão pra trás. Então com tanto desespero, assim como um bom monocuma deveria fazer. Você esteve o seu melhor comportamento mais tarde. Então eu quase esqueci... É, anteriormente, né? Você teve um bom comportamento. Que eu quase esqueci que você é assim. Eu acho que eu começarei destruindo você. Como você fez isso com uma varinha? Eles apenas foram dados aos monocubes. O que a gente faz? Se a gente se machucar aqui, a gente se machuca no mundo real. Nós sentiremos dor? Mantenha a guarda, eles estão vindo. Caralho! Ih! Ah, que boy, você está de pé. Use o seu super pancata suicídio. Eu não tenho essa habilidade. Mesmo se eu tivesse, eu não usaria ela. Nós devemos encarar eles. Eu posso lutar também. Esses não devem ser nada comparado com a trocação com a Sakura. Eu protegerei essas garotas. Caraca, mano. Espere, espere. Qual é o risco de tudo aqui? Nós devemos correr. Está tudo bem. Não precisa correr. O campo de treinamento tem alguma surpresa, certo? Com licença? Sim, é isso mesmo. Vocês, punks, estão na ponta da unha. Como eles são, talvez... Mas talvez não sejam todos eles, cara. Eles estão certos. Vocês lutam. Nós... Tenham fé em vocês mesmos. Ah, vai me botar para tretar já? Me perdão por interromper a empolgação. Esse é o tutorial. Uma batalha com os monokumas invocados chamados monobists. Bestas mono. Monobestas. Eu chutar a sua bunda. Use habilidades de ataque para eliminar inimigos e a batalha terminará com todos os inimigos estiverem eliminados. Uma das coisas para notar é que comandos especiais podem ser usados baseados no tipo de personagem. Comandos especiais têm efeitos poderosos, mas eles apenas podem ser usados uma vez por batalha. Tenha certeza de usar quando você estiver insistindo, né? Isso também pode ser uma auto-feature. Então, por favor, dê uma tentativa. Ah, tem um sistema de batalha para o turno, mano. Sakura. Quais as habilidades da Sakura? Sword Stab. Ah, tem que ter nível 7. Ela tem nível 1, né? Ok. Atacar. Beleza. Habilidade do Kokichi. Congelamento. Habilidade do Kibo. Recuperar Influência. Tá. Habilidade da Tenko Gale First. Tá bom. Atokichi ataca. 5 de dano ao Monokuma. Sakura ataca, 5 de dano. Derrotar o Monokuma, meu. Tá. Kibo ataca, 5 de dano em cada um. Derrotou os Monokumas. Tá, o Monokuma deu 2 de dano. Olha só, cada vez que eu mato um monstro, eu recebo XP, né? Kibo ataca. Sakura ataca. Derrotamos. É um joguinho de batalha para o turno, né? Pick Final Fantasy. Legal. Inacreditável. Meus monobestas são indestrutíveis. O que diabos era isso? Nós fomos capazes de lutar contra eles. Eles apareceram e eu, de fato, o protagonista da Light Novel, sempre acreditei em mim mesmo para ser o terceiro selo do meu poder proibido foi liberto. Qualquer um pode soltar a magia do Apocalipse. Eu tenho certeza que os Light Novels e poderes proibidos não são relevantes agora. É uma boa chamada para todos esses avatários, todos esses caras, usarem a varinha em caso de alguma coisa acontecer. Vocês nos bufaram com a varinha? O que acontece com as varinhas tiverem, terem um uso limitado? Isso vai mais do que você descreveu. Eu estou aghast. Eu luto com cartas e fichas. Não com as minhas mãos e pés. Ei, se você vai... Se você vai girar na volta de dentro de mim, ao menos seja bom quando... Peraí, se você vai... Diddle, eu não sei o que é Diddle, mas... Na volta dentro de mim, ao menos faça isso ser bom enquanto você estiver lá dentro. Oi, safada. Esse Diddle é o que salvou a gente. Eu acredito que nós devemos ser gratos. Uma maneira terrível de a gente se defender dessas vezes poderiam ter quebrado nossos avatares. Vocês não precisam se preocupar com isso, enquanto seus avatares não são diferentes dos seus corpos reais. Qualquer dano automaticamente será reparado no decorrer do tempo e não precisa se preocupar de voltar ao mundo real. Então, se alguém estiver bem machucado durante uma luta, será a menor inconveniência. Droga. Então, todos esses benefícios, nenhum deles lá pra fora. Isso é louco. Aumente alguns buffs e vocês podem quebrar qualquer braço de cada um e jogar beisebol com eles. Bom, isso não é divertido. Qual o ponto de ser capaz de desmembrar os outros se ninguém morre? Por favor. Esse é um campo de treinamento. Assassinatos não são permitidos. Com sorte as coisas que nós bufamos nos seus avatares, é? Então, não precisam tomar cuidado com uns pops na volta. Uns pequenos. Esse é o porquê vocês são tão adoráveis. Parece que eu não tenho tempo pra ficar brincando com vocês, a não ser que eu queira mostrar pra vocês meus cubs. Ah, eu preciso de poder. O suficiente pra fazer todo mundo cair em desespero. Caralho. Uou, 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 uou. Tem mais deles agora. A gente tá ferrado. Essa aura sozinha é o suficiente pra matar nós, meros mortais. Todo mundo, por trás de Gonta. Pai, essa varinha é o resto de nós. Como você conseguiu? Go fort, tá? Meus monobis. Faça essa ilha, seus de vocês. Caraca. Tá cheio de mob E agora eles estão voando Longe Todo esse lugar vai estar cheio de monstros Kurokuma E aí meus amigos Por que a cara assim Um som pra mim e vocês não se incomodaram de novo Você tem o pior timing Kurokuma Entre modo silencioso Eles devem ser Cinco varinhas certo Uma pra cada um dos monocubes Bom esperto talvez monocuma tenha separado elas Oh quem é o idiota Vocês é que vão pagar por isso Eu tenho a minha como você pode perceber Todo mundo levando suas varinhas Parece que nós temos o nosso culpado Ah o que precisa dizer monotaro Monotaro perdeu a dele Monotaro quem é esse Eu nunca ouvi falar dele Ei monocuma Passa a brilhinha pra cá A não ser que você queira que eu chute sua bunda Eu vi realmente Que você pensa que pode fazer isso com a sua mão E se alguém De sua bunda é você Você não nos deixou escolha Papacuma É hora da execução O que? Você pode matar pessoas com suas próprias mãos Com suas próprias farinhas Por favor A gente nunca faria isso Aliás Nós Nós apenas estamos permitidos É fazer uma punição a estudantes Que quebrarem as regras Monofene, monodam, monokid Vamos fazer isso Eu odeio ser deixado pra trás Mas Eu não posso fazer nada Sem se apoiar vocês É hora da punição Sim Ele deixou Dropou a varinha Ha Eu pegarei isso de volta O quão infantil de vocês Poderiam roubar A Possessão das crianças Bom Essa foi quase Agora tudo está de volta no caminho Papai pode ter Me ferrado a cabeça por um tempo Mas eu esqueci isso É ruim pra minha Saúde mental Voltar no caminho é minha bunda Não me diga que você pode punir a gente assim também Você pode apostar a sua bunda que nós podemos Mas antes Ao menos que você queira morrer Por favor Pare de mentir pra eles O máximo que a gente pode fazer é imobilizar o seu avatar por um momento E isso requer uma maior quantidade de poder Então ninguém pode abusar desse poder Então tudo que você precisa fazer Com essas três varinhas juntas em ordem Pra enaltecer uma punição Regras e limitações foram colocadas nesse lugar Pra ter certeza que tudo vai se manter justo Ah Ah eu entendo Então mano como Ah quão terrível Eu prefiro afogar na punição Do que receber lá no final Eu amo receber no final Ah você está de pé novamente Meu avatar restaura Se regenera sozinha Apenas assim como os de vocês E assim como meus pequenos cubos disseram A punição é apenas Um pouco É um tanto quanto Isso Patética Continue a interferir pai E nós continuaremos a punir você A punição é basicamente ele ficar parado né Oh relaxa aí Eu estou apenas aqui tomando parte do campo Nada mais Eu tenho o suficiente de diversão Com a varinha Me diga Você seriamente está planejando Deixar o Monocuma participar do campo Com nós? Não é o ideal Mas o programa já começou E nós não terminaremos A não ser que todo mundo Tenha os fragmentos da esperança né E nesse caso Se tiver uma ameaça de vida O sistema deve se desligar automaticamente Agora Agora todo mundo Um pequeno obstáculo como esse Não é nada Diferente Para tantos Ultimates Eu odeio ter que concordar com você Mas você tem um ponto Nós não podemos Passar isso Sem uma luta O Monocuma não é o único problema Aliás E esses malditos Monobestas Como nós devemos Relaxar com eles Quebrando toda Essa vibe Tem alguma coisa Que a gente pode fazer Hein Shihiro Coloca algum caminho Que você imaginou Bom Você pode chamar Monocups Sem sentido As Monobestas São registradas Como avatares Nem mesmo Nossas varinhas Podem pegar elas Você está brincando Eles são avatares também O que significa Que eles É Que eles só vão sair Se a gente derrotar eles O que nós faremos Isso deveria ser Nossa chance De provar Que a gente pode ser útil Perder uma varinha E deixar o papai E Kuma Invocar todas as criaturas É totalmente o oposto De ajudar Tá tudo bem Nós podemos apenas Usar nossas varinhas Para fazer uma arma Poderosa o suficiente Para derrotar eles Então nós podemos usar Para atirar as Monobestas Vamos Seria um tiro Muito bom Bora Nós procuramos um grande poder Para derrotar as Monobestas Nos dê força Varinhas Monocubes Por favor Alguma coisa realmente aconteceu Como você jurou e desejou Uma aparência velha Parece ser um Grimório Ou alguma variante De algum tomo lendário Isso não é o suficiente É esse tomo com poder Que isso E O livro Simplesmente Seu voando Nós enchemos ele Com tanto poder Grande poder Requer Uma grande Vassalagem Nós falhamos Em levar Isso em conta Hoje nós aprendemos Alguma coisa Muito importante O que aconteceu Para nos ajudar Nós estamos trancados Tomando cuidado Das Monobestas Por nós mesmos Não tenha medo Rina Eu quebrarei Todas elas Que ficaram No nosso caminho E agora Todos nós sabemos Que nós podemos Lutar também Nós não temos Que deixar Nada com você Então a gente pode Enfrentar todas Essas porcarias Desses monstros Que nós quisermos Vamos fazer Uma competição Então Ou é meu Plano para fazer Todos perderem Esperança E terminar Empoderando Mesmo mais Parece que eu Precisarei Checar Não Parece que eu Precisarei Quebrar isso Até o desespero Não pense Sobre isso Monokuma Eu estarei Observando você Durante todo o tempo Nós podemos Ter falhado Uma vez Mas nós Não seremos Derrotados Tão fácil Nós teremos Certeza Que esse campo Procederá Tranquilamente E para isso Não Ele comeu Sua própria varinha What? Ele morreu Como diabos Estúpido Você é Cara Essa merda Não é Para comer Parece que Ninguém pode Roubar a varinha De mim Mais Você tem Uma coisa Desde que nós Temos as varinhas Nós ainda Podemos usar Elas Que ideia De criança Foi essa Nem fudendo É apenas Louco o suficiente Para ser genial Eu farei isso Eu farei isso Também Tenho certeza Que o campo De verão Seja mais Tranquilo Que papai Mostraremos Para o papai Que a gente Cresceu Eu irei Eu irei Fazer isso Eu sinto Que essa É a minha Única opção Eu digo Nós somos Avatares Também Um pouco De paixão É que Isso Não nos Matará Provavelmente Ah Certo Que escolha Eu tenho Se eu perder Minha varinha Não serei capaz De bulinar O monodã Mas Bom É Essa é Na real As suas varinhas Eu estou tão orgulhoso De vocês Meus adoráveis Olhando eles Trazendo de volta Todas as memórias Terríveis Extremamente A solução Talvez possa ser Essa é uma Solução Afinal Provavelmente E apenas Para ter certeza Eu executarei Algum tipo De diagnóstico De todo mundo Mais tarde Então Eu acho Que significa Que Lutar com as Manobestas Agora É alguma Parte normal Do nosso treinamento Ah Que saco Não se preocupem O grande Obstáculo Que vocês Superarão Brilhará Sobre a sua Esperança Que brilhará No final Que maneira Selvagem De começar Uma viagem Essa é a Hope's Pig De sempre? Não sempre Apenas as vezes Nós pegamos Começamos com o pé Errado aqui Mas de qualquer forma Esqueçam tudo isso É hora da natação É hora de nadar É hora da praia Ah muito bom É isso que eu estava esperando A gente pode Ser trocado agora Certo? Eu imagino que sim Vocês todos lutaram Duramente Nós estamos aqui Na frente de uma praia Então Certo Vamos nos divertir um pouco Suas roupas de nadar Estão Foram Foram Desenvolvidas Totalmente customizáveis Então Peguem as que vocês quiserem Então vocês tem elas Garotos se encontrem Na casa de praia Garotas No lobby do hotel A Shihiro Então O que você pensa? Você não diga Só Então O que a gente deveria fazer com isso? Apenas olhe pra eles Eles são um risque Eu nunca vesti nada assim Sem ser da pele Eu não consigo acreditar Vocês não estão gostando? Eu pensei que todas as garotas gostassem De roupas de natação Assim Mano Ah isso explica tudo Com todas as garotas Em roupas De natação sedutivas Todos os homens degenerados Certamente estarão observando Mas eu me recuso A deixar eles Impropriadamente É Ficarem nos Tocando Observando né Eu acho que a gente tem que banir eles E a minha Já se vestiu Que diabos Você está demorando tanto Suas vadias Vocês estão com vergonha De ficar Na frente de uma Bombexel Você já mudou Eu não acho que a gente pode ser tão confiante Quanto a mil Mas Eu acho que parece um fofo Eu achei uma boa também Eu posso realmente sentir o cheiro da ebook dessa E não é cada dia que a gente nada numa ilha tropical Porque a gente não tira um pouco da nossa pele É isso mesmo Tornar amigos Eu não quero ouvir isso De uma Sem vergonha Que já veste o biquíni na frente de qualquer um Vocês decidiram Uma roupa de banho Monaca Eu acho que essa parece demais Oh e essa? Ah eu pegarei essa Nada mais em caixinha É Nós realmente faremos isso? Você não precisa se forçar A vestir nada Se nenhuma for do seu gosto Eu posso fazer uma pra você mesma Não, não, não Você não precisa Eu posso lidar com essa eu mesma Eu acho Ok Eu irei com essa O design parece fofo Alguém para ver a Shihiro? Eu acho que Esses itens que os monokubas fizeram Estão espalhados pela ilha Sério? Algum tipo de esforço Todo foi em vão? Ei, você realmente vai ir sozinho? Shihiro Se alguma coisa estiver em sua mente Você pode falar comigo A mil sobre isso Nós estamos aqui para ajudar Ok? Certo Eu lembrarei isso na próxima vez Então Esses itens que você fez Eles são para Enfeitar nossos avatares, certo? Ou desenvolver Parece nomes como É Pergaminho do tigre Ou pergaminho Do pássaro Ha! Com certeza Tem tanto poder Que você pode explodir os monobestas Com uma casa De cartas Interessante Seria demais Nosso tempo Da gente Carregar tanto potencial Isso faz Nossa luta Com umas monobestas Ser mais divertida O quanto antes melhor Eu estava com medo Que esse campo de treinamento Terminaria desse tipo Mas parece Que pode ser Uma boa maneira Um bom caminho De matar tempo Nós ainda temos que lutar Contra nós mesmos Os itens apenas crescem Nos nossos avatares Caraca Que otaku De sunguinha Agora a gente não pode esquecer O propósito primário Desse campo Estamos a crescer Nossos talentos individuais Cada participante Precisa achar Fragmentos da esperança Ou nós não seremos capazes De ir pra casa Correto Seu trabalho é treinar A gente jogar Se divertir Fazer amigos E também experimentar Lá fora Seus próprios talentos Talentos Nosos talentos Lá fora Oi As garotas Já são terminadas De se trocar Então Certamente Olha Olha o sacro Né Kyoko do céu Kyoko do céu É isso que você Tá falando As vezes Pra nos ajudar A nos lutar Contos monobestas Kyoko do céu Ei Esqueçam Toda essa coisa Toda essa merda tediosa Pra agora Vamos Vamos ir na O que que a gente colocou As roupas de natação Hein Kyoko do céu Ele está certo Nosso trabalho agora É jogar Até que a gente canse E nós falamos Sobre negócios Mais tarde A primeira na água Calma calma aí Você vai se machucar Oh não Você não fez Isso Me desculpe Você Me fez Me fez com a molhada Vamos fazer eles pagarem Nadar não é a única maneira De se divertir na praia Eu não estava esperando Dessa maneira Eu espero que eu possa Ser a prova da Que a minha maquiagem Seja a prova Eu espero usar maquiagem A prova d'água Hoje Todo mundo parece Estar curtindo O seu presente Como um sucesso Mano Ok Vamos fazer as coisas Continuarem dessa maneira Também Eu tive uma ideia E se a gente fez um Um grande bonfire E na praia Algumas boas memórias E assim começou O evento final Da escola Antes que os estudantes De Hope Speaks Graduassem Como uma aventura De sonhos Do céu Isolado Do resto do mundo Que bonitinhos Esse modo Você passa 50 dias Em Jabberwook Ilha Como personagem Dessa escolha E como você passará Todo esse tempo É simples Apenas Role o dado E pare no espaço Tem 6 ilhas Cada uma Única Na sua própria maneira Visite todas elas Para ajudar a desenvolver Seus talentos No entanto A ponte Para atravessar Elas Está trancada Por esses chefões Os chefões São extremamente Poderosos Então é recomendado Que você obtenha Os grimórios Primeiro Dito Os grimórios Podem ser encontrados Em locais memoráveis Através da ilha Sim Você sabe O que eu estou falando Dê uma visitinha Para você mesmo Se você Precisar de mais Informações Detalhes de desenvolvimento Para checar A sessão de ajuda Então Vamos deixar Esses talentos Brilhantes Fluírem Tudo depende Do que você Decidir fazer Cara Que legal E aí eu posso Selecionar Os personagens Para jogar E olha só Eu posso jogar Os personagens Do Danganronpa 1 Posso jogar Com os personagens Do Danganronpa 2 Tá E desenvolver Eles Parece que eles Tem níveis N, R, S, U Do Ultra Despair Gross E do Danganronpa V3 Cara Olha só No início Pelo visto Os protagonistas Liberados Do Danganronpa E olha Eu posso Selecionar ele Desenvolver Essa carta Sim Vamos começar Com o Makoto Oh Home exatamente Eu devo desenvolver Meu talento Posso aumentar A sorte Que legal Cara A gente tem que Desenvolver Os talentos Personais Começo do campo Parece que o Grimório Para derrotar A Monobesta Tigre Foi largada Num velho prédio Tenho a certeza De se preparar Antes de entrar Num velho prédio Talvez tenha A boss lá Primeiro você Derrotar inimigos Da Batalha dos Quadrados Na ilha Pegar os Jeber Coins Se você tiver Jeber Coins Você pode comprar Equipamentos poderosos Tá Eu acho Que deu Uma bugada Legal Tá Eu tenho Pontos de Influência Ah Que legal Mano Eu quero saber Como é que salvo O jogo Tá ligado Eu acho Que não Dá Não sei Mas bom Pessoas Vamos ficando Por aqui Espero que você Tenha gostado Do primeiro episódio De Dengarompa Submar Camp Cara Esse jogo É muito legal É uma grande Mistureba De todos eles De todos os personagens De todos os jogos Eu achei isso Muito legal Um grande crossover Do mundo de Dengarompa Todos juntos Sobrevivendo Numa ilha Né E literalmente Tentando sair Espero que vocês Tenham gostado Comenta o que você achou Um abraço Monsquete Até o próximo episódio Valeu E falou Tchau